Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Por isso só tenho que agradecer por tudo que o Senhor tem me concedido Glória a Deus Nós temos que falar de bens espiritual Eu agradeço ao nosso Deus, pois Ele tem salvado a minha casa Glória a Jesus Tem nos mantido de pé, meus três filhos, meu esposo Eu e também meus irmãos E eu quero dizer para cada um que ainda tem lugar Com nosso Deus, Glória a Jesus Ele sempre está com os ouvidos abertos Para ouvir o clamor de cada um Eu só tenho que agradecer por tudo que o Senhor tem me concedido Eu não quero tomar muito tempo, pois o Senhor conhece E sabe, motiva a necessidade E ainda tem muita gente para falar Certo dia, Glória a Deus O culto ainda era ali na casa dos irmãos Veio um irmão não sei de onde Veio de muito longe que ele veio para uma santa ceia em Angelim E o pastor Faustino Ele pensava que era ceia, mas não era ceia E o pastor Faustino achou por bem trazer ele até aí Glória a Deus E aquele pastor, eu não sei tanto foi que ele veio Mas ele falou que eu não saísse do lugar Que a minha bênção era aqui nesse lugar E eu tomei posse Glória a Deus Eu tomei posse e aqui estou Glória a Deus Hoje eu vejo meus filhos firmes na presença do nosso Deus O Fabinho começou a estudar a faculdade E ficou um tempo meio assim Fraco sem ir para a casa do Senhor Só ia dia de santa ceia Ele não ia de nenhum culto durante o mês Mas de santa ceia ele sempre ia Mas veio um vento forte também no ceguando Socorro no ouvido dele Que ele entristeceu de vez Não ia mais para a santa ceia Nem nenhum culto mais Glória a Deus Mas o nosso Deus é aquele Deus que levanta Glória a Deus A gente pensou que estava tudo perdido Mas aí eu continuei orando Em silêncio Continuei em círculo de oração Glória a Deus pedindo ao nosso Deus Aleluia Para que não deixasse ele ganhar esse mundo Pois esse mundo não tem nada que possa oferecer E aí o nosso Deus Tomou providência Está ele aí Glória a Deus Glória a Deus Não, o nosso pastor escala ele aí Glória a Deus Para trabalhar já aí Amém Na obra Glória a Deus Para glorificar o nosso Deus Glória a Deus Glória a Deus Para glorificar o nosso Deus Pois nós sabemos que o nosso Deus É um Deus de milagre Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Eu não vou tomar muito tempo